Shibidi dop 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 yeah yes give it to me Shibidi dop 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 yeah yes give it to me Depois do sucesso da animação Skibidi Privada contra Cumberhead Esse meme virou febre e agora está infestando no Roblox Bom gente, resolvi jogar um desses jogos Será que são bons mesmo? Vamos ver Escape do banheiro de Skibidi Bom galera, o próprio nome do jogo já diz né Que a gente já está dentro da privada do Skibidi Vamos lá hein Oh não, me levaram para um lugar que eu não queria jogar Agora sim galera, bora lá Que isso meu, olha isso aí Vamos pulando, aqui está tranquilo Entre aspas, entre aspas Ali foi mais complicado Vamos lá, passando por esse Tchau cara louco Shibidi Skibidi Nananana É muito engraçado né Skibidi Skibidi Yes, yes, né É dop yes, uma coisa assim Give it to me Eu hein Meu, aqui está tranquilo Não tem nenhuma que invadir Apesar da gente estar dentro da privada Ih, rapaz Agora o negócio pipocou A gente saiu né Oh, oh Ai, ai, ai Sai correndo Que o bichão está atrás de mim Bora lá cara Esse vai morrer Vai morrer com a privada ali ó A privada do mal Gente, quem diria que Um dia ia ter um boss de privada galera O povo inventa cada coisa Gente, se você ainda não deixou o like Deixa o like Se eu não acho E coloca aí embaixo Nos comentários Skibidi Privada Beleza Eu quero ver todo mundo fodando hein Se você realmente é o Nando de verdade É um inscrito do canal Bora lá galera Agora Tem mais Nossa, tem um privadão ali galera Que absurdo Cada lugar que a gente passa Mais bizarro que o outro Oh, oh Espera, espera, espera E passa Beleza Ih, tem um esgoto aqui Olha Essa privada gosta muito de esgoto né Um cara dentro de uma privada É meio nojento né Ah, o que você faz? É só correr, correr, correr Correr Vira, vira, vira Eita, parece que ele dá uma aceleradinha aqui Vai, vira, vira, vira Ah, não acredito que eu morri Não dá pra voltar ainda bem Legal Minha primeira morte galera Isso tem que aproveitar que ele tá indo pra lá Aí vai mais rápido Vai, 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 vai Vai, vai Eu vou ter que virar aqui Não dá pra ir ali Vira aqui Passou Isso, agora eu acho que dá Dá pra ir, dá pra ir, dá pra ir Yes, passei pelo túnel E agora? Ih, rapaz Que que é isso? Vai me fatiar o meio? Já basta a privada da nojenta Agora eu tenho que fatiar o meio E a privada fica me seguindo aqui né Por que que não segue a outra ali ó Olha lá, tá vendo? A privada tá me seguindo galera Que bizarro meu E esse daqui ó É o leite Ó, o povo inventa cada coisa Até as skins do povo do Roblox Ah, não acredito Último Ah, nem Ó, não adianta ter pressa nesses hobbies aqui Por que? Se não perde Ih, não acredito Labirinto Uh-oh Uh-oh Ai, ai, ai Tem dois em cima de mim Hum, será que é ali Onde a menina tava Ai Não acredito Me matou Como é que ele tá falando? Não, 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 não Eu vou vir por aqui Vai que é Ah, contornei eles Beleza Ah, tem uma setinha Ótimo Passei Ai Que absurdo Aquele cara gigantão aqui Ai, passa Ah, beleza Barrou, barrou, barrou Vai, 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 vai Ele tá atrás Ai, socorro Yes Opa DJ agora Cabeça DJ Sai DJ Ele sai de lá, né Tá lá cantando E Mesmo assim Vai atrás de mim Ai, cê louco Vou ter que pular Nossa privada agora, hein Vamos pular Espero que não apareça Um daqueles ali Eu nem vou pular ali no meio Porque senão vai dar ruim Não pule Porque daí vai aparecer uma cabeça Se pular aqui, ó Vai aparecer uma cabeça Vai me matar Não, não matou Não apareceu Ih, alguma coisa vai acontecer Alguma coisa Nada É só um tapete vermelho Pra me passar E a dama vai passando Aqui agora Beleza, passei E agora Ih, chefão final, tchê Já chegamos no chefão Esse aqui foi easy Absurdo O raio laser em mim Não Por que só em mim Vai nos outros, poxa Nem Ajuda aí, galera Será que esse bosta só tá em mim Focado em mim, gente Pelo amor Cada um tem uma arma invisível na mão Acho que deve ter um boss invisível Pra cada um aqui Eu suspeito Nossa Olha que absurdo Vou matar esse carão gigantão Ó, esse aqui tá com uma cara Pior do que todas as outras, viu Cadê a sua bochecha, cara? Tá mostrando muito sua gengiva aí Tá com problemas E pior que o meme é assim, galera É bizarro O negócio é tão bizarro Que o povo gosta Parece que o que é anormal e estranho O povo gosta Bom que no Roblox Atirar A gente consegue atirar De tudo quanto é lugar Olha lá, ó Tá na metade, meu povo Vamos lá Foco e fé Continue assim que a gente consegue Só desviar Aqui é nada Destruidor Olha, eu virei o que? Amiga do Camera Head Oxe Esse povo tá morrendo tudo É ruim, hein Nossa, absurdo Esse raio laser tá Nossa, tá muito perto Muito perto Aí, beleza Gente, é muito perto Ah Não, 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 não Se eu morrer, será que Continua? Não sei Não podemos morrer Não Não aproxima de mim Ah Gente, tá muito próximo Aí Uai, aquele ali É um arco-íris voando ali Acho que o legal, galera, é ir nas pontas Ele vai te seguindo até uma ponta Aí você vai na outra ponta E vai indo, olha É muito mais fácil Isso aí Quase que eu saí ali Tá quase Yes Eu derrotei o notório chefe do banheiro E agora? O que vai acontecer? Eu ganhei por enquanto? É só isso? Easy Banheiros de Skib Morphes Como o próprio nome diz, né? A gente vai morfar, galera Eu vou ter que coletar vários Morphes aqui Nesse mapa Tem que tomar cuidado Porque aqui tem alguns vasos Que tem cabeça Que vão atrás de você E te matar Mas, olha isso aí Tem eu ali, galera Olha lá Uh, uh, uh Até eu Mas isso aqui tudo é comprado Olha eu ali em cima Tem um monte aqui também Beleza, vamos lá Em safe zone Agora Ah, ali, ó Um cara ali Vamos achar as Que a gente pode pegar Será que essa aqui dá? Não, essa aqui não dá Ó, dá pra entrar aqui dentro Será que essa aqui? Aqui Uhul Desbloquei Opa, peguei mais um, galera Legal que a gente vai desbloqueando E podendo usar essas privadas Isso significa que todas as que são de ouro A gente consegue pegar, pelo visto Ou não? Não, essa aqui não Ó Eu consegui até pular em cima dela Aí, cabeçorra E aquela cabeça ali Gente, absurdo Pra quem não viu o clipe, né? É uma guerra entre Esses caras da cabeça de privada aí Cabeça de privada, né? E tem o cameraman O cameraman tentando lutar contra esses invasores Que tão destruindo a cidade É uma série de um canal aí Que fez maior sucesso de animador Olha aqui Aqui tem vários, galera Que que é isso? Tem muitos Ó, dá pra passar aqui? Ui Aquilo ali é pra comprar Beleza Eu quero ver algum morf Olha esse morf Que da hora Eu posso voar? Será? Hã? Hã? Ó, abre ali Beleza Vou pegar mais privadas aqui Privadas douradas que me dão O que? Ó aqui, galera Eu posso morfar já Tem morf do Among Us Da cabeça mesmo Tem essas outras aqui E eu vou escolher desse cara muito maluca Ó Eu sou esse cara E eu tenho jumpscare Pra assustar a galera Assustar Ih, morri Acabei morrendo ali Faleci e voltei pro início Tudo bem A gente vai colocar aqui Outra cabeça de novo Essa daqui Ó, essa cabeça andando Meu, muito engraçado Vamos ver outro aqui Aquele que a gente testou, né Esse aí não pula igual o outro Mas é engraçado, viu Poviventa, galera Poviventa, muita coisa Tem outros lugares aqui também A gente pode vir pra cá Pegar mais Aqui Olha, desbloqueei um robô Parece que tem uma Ih, tem lá em cima Como é que vai lá em cima Pra pegar Tem outro aqui Ah, esse aí não é Esse aí não é, poxa Ah, uma televisão, né Privada Oh, aí, ó Esse aí é o câmera É o câmera head Eu acho que a gente tem que fazer Um parkourzinho aqui Não, não funciona Aqui, ó Não É, realmente Eu não faço a mínima ideia De como pula ali Tem outros lugares também Pra gente pegar Vixe, gente Tem muita privada por aí Bota muita privada Olha, privada de bombeiro Toilet Scrap E aqui é de lixo, né Nossa É um Bicho estranho Parece um fantasma Eita É um bobozão privada Aí, ó Peguei mais um Peguei outro Pera, aqui, ó Mais um Eita Esse aqui são aqueles funcionários, né Ó Mais um privado escondido Aqui, ó Eita Privada Esse que eu quero ver, galera Vampiro Esse eu quero ver Olha aí Ó, gostei Esse aqui ficou bom Super scare É muito assustador De fato Nossa, tem umas privadas Ali em cima, né Pra pegar Meio difícil, né Olha aí Aquele cara aí Tá tentando matar, viu Eu vou entrar nesse lugar aqui Fecho essa porta Que tem umas privadas vindo Ih, não Tem nada aqui, ó É aqui que eu quero ir, ó Aqui debaixo Vamos entrar na privada No esgoto, né Vamos entrar no esgoto Que deve ter um monte de privada E tem mesmo, viu Já vi ali uma privada E deve ter outras Ih, privada nerd Uh, uh Tem um bichão aqui Tem uma privada ali Ah, consegui passar Uai, isso aqui é do câmera Ah, câmera handy Se a gente quiser A gente pode transformar neles também Opa Não consegui entrar ali dentro Ó Eu abro as portas E tem mais aqui Nossa Bastante É, aqui não dá pra passar Tem que ser por aqui mesmo Nossa, eu sou muito grande Não passa, não Tá, eu abri aquela outra porta Eu acredito É, abri a porta Nossa, tá difícil Beleza Ahá Peguei Aqui vai abrir qual, hein Vai abrir qual Ih, aqui fecha Bom, gente Eu peguei um ali Que é parecido com aquele Que tava indo atrás da gente Se a gente quiser A gente pode tentar Virar ele também E quem é que ganha? Eu virei ele Ha ha Que é que ganha? Vem me pegar, ô Seu louco Ih, rapaz Ele me pegou, hein Tem jeito não, galera Bom, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desses jogos Que muito bizarro Que é Se é louco É muito engraçado Não se esqueça de like E nos vemos no próximo vídeo